Já dominou o campeonato de Rússia, falávamos em domínio no campeonato de Rússia, domina também aqui no pavilhão João Rocha, ali com o pivô Fedor Starutovov, tem apenas 20 anos, este camisola 9 e a fazer o primeiro golo, há imagem do jogo de ontem, a equipa de Zaramelo, portanto a altura é bastante diferente. Atenção agora aqui, Agrael com alguns passos, uma primeira acimação, coloca em Gonzalo, para Tiago, agora ali Leitão, muito bem e Gonzalo chega ao empate, frente ao Dina de Moscouvo, muito bem trabalhado este lance, ali com Leitão, com uma grande assistência a pisar depois para Gonzalo, que foi receber mais à frente e depois ali com o pé direito a bater Boitzov, está feito o empate desta feita, o jovem... Bola picada, Leitão remate e é o golo do Internacional Português, Fernando Leitão, ele que passou três temporadas ao serviço do Sporting Clube de Portugal e Tiago Labreca é o golo que coloca o Alegoic em vantagem, mas parece que Leitão até jogava no Sporting, que foi ali futejar com os adeptos do Sporting. Exatamente, é o hábito, não aqui nesta casa, mas principalmente nestes jogos...